O ator Kevin Spacey foi absolvido das acusações de agressões sexuais. O julgamento em Londres durou quatro semanas e teve o veredito anunciado hoje. O exastro enfrentava nove acusações de agressão sexual e atentado ao pudor. Os crimes teriam supostamente acontecido entre 2004 e 2013, período em que ele atuava como diretor artístico de um teatro em Londres. No ano passado, Kevin Spacey já havia sido inocentado das acusações de assédio do ator Anthony Rapp em um julgamento em Nova York.